A Cacimúnia quis me morder, mas eu não deixei A Cacimúnia quis me morder, mas eu não deixei A Cacimúnia quis me morder, mas eu não deixei Eu sou meu, eu sou meu, eu sou meu, eu sou meu Novens são novas, vivem nas velhas, deitam fora Querem-me fazer como fita, sinto o andamento do pita Estou tipo, baby, you're away, anyway, I'll take a break Eu já dei aulas na primária, o menino põe-te de pé, fica de lado e vai ao quadro, tu estás armado em barulhento, vou acertar o que te chamas. Eu não vi, amanhã traz o teu papá, se não dê pra fazer o meu papá, o que eu preciso conversar, essa não me está a estressar, uma zoa igual atroz, mas o menino diz que é três. Bom dia, bom dia, bom dia sim encarregado, mas o menino é mal educado, ontem mantém-lhe o quadro e o pico ninho com seu pés borrada, E pode são só para um pancada, desinterv Unição da minha punha, A Casimuna quis me morder, mas eu não deixai, já, a Casimuna quis me morder, mas eu não deixai, já, já. Ah, gan 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 gan. Vamos, atende o som. Ah.